Música Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte de Dragança e Dom Isabel de Herédia. Foram convidadas várias casas liais e chefes do Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal real está agora num porto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém. Obrigada.